Olha para mim, eu estou desculpado, mas eu vou voltar. Vamos sair daqui. Pois é. Conceito de modeling ou modelagem é o que nós vamos ver hoje. O que é isso? Consiste em você assistir as coisas que você gosta e fazer a modelagem das frases usuais mais comuns que são usadas nesses filmes ou séries. Existem muitos exemplos clássicos que nós vamos ver nesse vídeo e alguns não tão clássicos, mas que se repetem nos filmes. Existem muitos exemplos de frases que são usadas em filmes que são muito comuns e ou se transformam em frases icônicas, que são repetidas por muitas pessoas, ou acabam se tornando frases muito comuns, muito usuais. Vamos ver alguns exemplos dessas frases. Por exemplo, I'm sorry é uma frase muito comum. Do it. 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 Come on. Do it. Lay it on right here. Do it. Do it. Okay. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Look at me. Look at me. But an entire life. Look at me. 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 F1 Não mexe com na minha reina F1 F1 F2 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 F3 Fb F5 F7 F4 F1 F4 F7 F2 F4 F8 F4 F20 F4 Existe uma expressão em inglês também que ela é muito comum, ela é muito usada em filmes, mas passa desapercebido, porque eu não tenho algo semelhante a isso no português, que mas qual que é o conceito de modeling? O conceito de modeling, diferente do que outros professores de inglês online costumam dizer não é você imitar ou copiar aquilo que a pessoa está falando, mas sim usar como modelo. Você pode até mesmo criar alterações, como nos exemplos que eu dei. Eu já não vou fazer isso. Eu só posso fazer isso, mas eu posso fazer isso... Eu não posso fazer isso! Me9f, a sen83 membia. ial Doe at cartão. Você tem que me가락 me... Você tem que me fundamentar o prehio. Você tem que me.... Você tem que me fundamentar. Você tem que me fundamentar. O que? Você tem que me fundamentar! Você tem que me fundamentar... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Em séries é muito comum que alguma frase se repita e se torne icônica pela repetição Como no exemplo em Game of Thrones Enfim Você tem que trocar Se você tem o costume de assistir filmes e séries dublado Você está perdendo uma excelente oportunidade de melhorar o seu inglês, a sua compreensão E também a sua fala do inglês Agora se você já gosta de assistir filmes e séries no som original acompanhando com legenda Dê uma atenção redobrada a essa prática Perceba que usando o modeling ou modelando as frases comuns que aparecem nesses filmes e séries Você consegue aumentar o seu acervo pessoal de frases úteis Espero que você tenha gostado desse vídeo Bons estudos para você Se você gostou, deixe seu curtir Inscreva-se no canal Mas mais importante que isso Indique o canal, as aulas para um amigo Se você tem um amigo que vive dizendo Ah, eu preciso melhorar meu inglês Queria tanto falar inglês fluente Indique Indique o canal Pode ser que os vídeos sejam de ajuda para ele Ok? Muito obrigado Diga o meu nome Diga o meu nome Diga o meu nome Você está de verdade